Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy M32 é um smartphone 4G Dual Chip com 15,9 centímetros de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Moto G30 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,5 centímetros de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o M32 tem tela infinita de 6,4 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 20 megapixels. Já na parte da frente do G30, temos display Max Vision de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do M32, vem a câmera principal quádrupla de 64, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o M32 foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core junto com 6 GB de memória RAM. Já o G30 também veio com Android 11, mas com processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o M32 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o G30 conta também com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do M32 são o desbloqueio por reconhecimento facial, os sensores digitais na lateral do aparelho e as câmeras com função de modo retrato, macro e ângulo aberto. E os destaques finais do G30 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com modo noturno e o botão Google Assistente. Demais, né? Veja agora as dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho